A Procissão do Corpo de Deus Em dia friado, a Procissão do Corpo de Deus voltou a percorrer diversas ruas da Baixa Lisboeta. Acompanhada por milhares de fiéis, a chamada Procissão das Procissões saiu da Sé voltando ao mesmo local, cerca de hora e meia depois. O cortejo foi composto por cerca de 200 pessoas, entre representantes da Câmara Municipal de Lisboa, paróquias, membros de ordens religiosas, bem como elementos de vários ramos militares e da sociedade civil. No final do percurso, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, agradeceu a presença dos fiéis e fez a tradicional benção.